Que toda menina se encanta com boneca, a gente sabe. Agora você não pode perder, pra dar principalmente pra sua filha, que a Matel tá trazendo um lançamento, que é a Barbie Beyond Pink. Que agora tem duas amigas, que é a Tereza e a Cristi também. E esse lançamento você já encontra nos Brinquedos Laura, né Marquinhos? Claro, sem dúvida. Brinquedos Laura sempre chegando à frente. E agora, um super lançamento. Como você tava dizendo, a Barbie juntou duas amigas, que é a Cristi... E a Tereza. A Tereza. Ó, vou até mostrar pra vocês. Um super conjunto. Ó, vamos primeiro mostrar, gente. Olha a boneca, que graça. Ela tá vindo toda articulada, ela até toca guitarra, né? É verdade, é linda. As garotas não vão resistir, é super legal. E olha que graça, gente. Na embalagem, além da boneca, porque a criança agora tem a Barbie, tem as duas amiguinhas, que é a Cristi e a Tereza, vem com a fita cassete com a música que a gente tá ouvindo. Pode aumentar aí, DJ? E elas vão mostrar o showzinho pra gente, né? Olha que graça. Porque agora é o seguinte, essas meninas estão representando a Barbie Beyond Pink, vão aparecer na televisão, vão aparecer em shows, divulgando justamente essa nova Barbie. Bom, com a menina que não vai babar, né, Marquinhos? De ver as meninas fazendo, né? E além disso, as roupas são super coloridas e brilham no escuro. DJ, obrigado pelo som aí. Agora a gente vai passar pra você os endereços dos brinquedos, Laura. Tem nos quatro shoppings, Shopping Morumbi... Shopping Morumbi, Paulista, Centro e Norte e Ibirapuera. E pra você que tá assistindo o Shopping Tour, tem uma promoção super legal no preço dessas Barbies. Bom, vai lá, fala, eu vi no Shopping Tour, eu quero um descontão, diga que ele mandou. Telefone? É, 289-1058. Não vai perder brinquedos, Laura, com esse lançamento. Barbie Beyond Pink, aproveite. Isso.